Fala galera, beleza? Eu sou o Depois. Fala pessoal, eu sou o Wesley. Depois, estamos aqui hoje pra falar da Nintendo Direct, que foi ontem, né? Com vários jogos anunciados, bora falar pro pessoal o que de melhor teve, o que não empolgou tanto e principalmente, né? O que a gente já tá preparando, o cartão de crédito, pra adquirir mais pra frente. Claro, com certeza. Ó, e vale citar aí que essa Direct de ontem foi uma das, ó, ó, ênfase no uma das melhores Directs dos últimos tempos, né? Eu acho que desde 2019, quando teve aquela Direct do primeiro semestre, que anunciou Link's Awakening, que mostrou Mario Maker 2, não tinha algo com tantos lançamentos legais, né? Porque o Switch passou por uma fase aí que recebia um monte de requentado e tudo mais, mas a galera queria ver jogo novo e chegaram jogos novos, né? É, vamos lá. Então, sem muita enrolação, bora lá começar esse review aqui da Direct de ontem. E um dos jogos que mais me empolgou, Dan, e também o anúncio que mais me deixou arrepiadinho no começo, foi Mario Strikers Battle League, né? Uma sequência pro Mario Strikers, que é um jogo que tinha saído no Gamecube, saiu uma versão depois pro Wii, né? Como se fosse um remaster HD ali. E agora, finalmente, um novo jogo da franquia Mario Strikers aparece aí. E, cara, parece que ele tá saindo feito pela Next Level Games, que é a mesma empresa que fez os primeiros e que trabalhou no Luigi's Mansion 3, que é um jogaço, né? Então, o Mario Strikers tá vindo aí. Ele vai permitir com que até oito pessoas joguem localmente e online e promete aquela loucura característica, né? Jogar seu amiguinho no alambrado e tentar marcar aqueles gols que valem por cinco, por sete e tudo mais. E além de eletrificar seus amiguinhos no alambrado, né? Que você sei o que você tá aí, né? Mano, eu acho que esse daqui foi um dos jogos que a gente teve uma reação, tipo, espontânea junto, assim. A gente teve a mesma reação na hora que eu mostrei na ontem na live, né? Pena que a live de ontem deu um pau, né? Mas eu e você, eu tava olhando as câmeras ali, na hora que falou Mario Strikers, nós dois abriu a boca assim, ó. Pô, mano! Não acredita! É, foi meio inacreditável mesmo. Foi meio inacreditável ver porque... A gente até chegou a jogar uma vez, não sei se você lembra, Mario Strikers em live. A versão do clube. A verdade, a gente jogou meio parsec, né? Nossa senhora, uma gambiarra tremenda. E é mais um jogo de esporte do Mario que tá voltando aí, né? Mario Golf também não tinha... Não tinha jogos aí em console de vida há muito tempo. E agora o Strikers tá chegando também. E parece que tá bem mais completinho, viu? Parece. E tava precisando, né? É, os últimos jogos de esporte, eles estavam vindo meio capenga, precisando de DLC, com update e tudo mais. Esse parece que tá redondinho, Dan. E quando ele chega? Ele chega dia 10 de junho pra gente, galera. O próximo jogo da nossa lista é o nosso queridíssimo Kirby, a nossa bolinha de cor-de-rosa que marca história em todos os jogos lançados. E a gente tem um pouquinho mais do trailer do Kirby and the Forgotten Land. Gostou do inglês aí, Wes? Achei... achei tendência, viu? Tendência, né? O inglês é top demais, ok? Open English, né, cara? Nesse novo jogo do Kirby aqui, a gente pôde ver novas mecânicas do jogo, anunciadas nessa Direct. E um estilo bem diferenciado do jogo que a gente já viu anteriormente, que lembra muito a dinâmica e mecânica do Mario Odyssey, que também foi lançado pelo Nintendo Switch bem no comecinho da vida do Switch. Nesse novo jogo, a gente viu as mecânicas padrões, que são mecânicas basicamente onde o Kirby suga objetos, além dos personagens, dos inimigos da tela normal, que fazem com que ele passe certos desafios da tela, utilizando esses objetos que ele absorveu. Como você consegue tá vendo no trailer que tá aqui na tela, esse objetivo de sugar os objetos vai permitir que você avance no jogo com uma dinâmica muito mais diferenciada do que além de usar os poderes dos personagens. É, e além disso, né, Dan, esse modo aí que chama Mouthful Mod, deixa a gente muito preocupado pra falar desse game, né? Porque já é difícil falar sobre uma bola rosa que suga tudo, agora ela suga e não consegue mais engolir. Não tem mais órgão, não tem mais nada o Kirby. Então, nesse jogo deu pra ver que o Kirby, provavelmente, vai realmente comer tudo que tem pela frente aí. Sim, é, e claro, o Kirby não pode esquecer, né? Ele vai pra saída aqui, basicamente, ela se passa aqui no Acre, no Brasil, né? Naquela época de eleição de políticos, como Wesley disse da outra vez, onde fica a terra de ninguém aqui, pra resgatar os seus amiguinhos, os Waddle-G. Pra não ser incerto, Wes? Certíssimo, Dan, e o Kirby for Gottenland tá chegando já em março, dia 25, e é um dos grandes lançamentos aí desse ano, né? Espero que seja um jogo bom. Bom, normalmente os jogos deles são considerados fáceis, né? Mas às vezes parece que vai ter muita aventura, muita dificuldade, e vai ter um estilo aí de gameplay 3D que vai combinar bastante com o Kirby, cara. É a primeira aventura dele completamente tridimensional, e eu tô no aguardo. E se prepara que a gente vai trazer live dele aqui no canal. Então, dia 25, cola aqui no canal que vai ter live do novo Kirby pra gente jogar. Próximo jogo da nossa lista foi o que começou a nossa Direct, que chamou bem a atenção ali, que é o Fire Ember Three Hopes. Esse jogo conta a história clássica de qualquer Fire Ember, baseado nos últimos jogos, mas com um pequeno diferencial. Dessa vez, o jogo conta com o estilo hack and slash, em vez de partidas por turno em tabuleiro, com uma série clássica de Fire Ember que tá acostumado a ser apresentada para os jogadores. Então, você vai ter um estilo bem diferenciado, vai jogar com os personagens, bem naquele estilinho do último Zelda que saiu ali, do estilo hack and slash. É, o pessoal costuma chamar esse estilo aí de game, que é um hack and slash praticamente infinito, que brota inimigo do céu, da terra, do chão, de Musou, né? Então, o Fire Ember Three Hopes, que a despeito dos rumores que falavam que ia vir um remake de algum dos Fire Ember do 3DS, vai ser um Musou feito pela Koei Tecmo, que chega para o Switch dia 24 de junho. Quem gosta desse estilo de jogo e quem gosta de Fire Ember deve estar bem feliz, né? Uma continuação de Fire Ember Warriors é algo que ninguém esperava. Sim, com certeza. E ó, como a gente pode estar vendo o trailer aqui na tela, o jogo tá prometendo, hein? E esse estilo de jogo é sempre muito bem-vindo, ainda mais quando é franquia da Nintendo, né? É, e eu tô prometendo não jogar, viu? Esse daqui eu já não garanto que a gente vai jogar em live, porque eu nunca joguei nenhuma sequência do Switch da série Fire Ember. Então, não posso prometer nada pra vocês. É, e outro game aí, Dan, é o Nintendo Switch Sports. A continuação espiritual do Sports vai chegar, tem a possibilidade de se usar um Mi e de jogar três categorias clássicas do Sports. Boliche, Tênis e Xambara, ou espadinha pros mais íntimos. O Nintendo Switch Sports é um game que, se você me disser, é pra você, eu acho que fazia falta, viu, cara? No Wii U a gente não teve um cuidado grande com essa, que é uma grande franquia. É o game que mais vendeu na sua geração. E ele vai vir, além desses três esportes, com mais esportes adicionados no futuro, não é isso, Dan? Sim, exatamente. Ele vai vir com futebol, vôlei ou badminton, ou se você preferir, como a gente conhece aqui no Brasil, a famosa PTK. E quando ele chega, Dan? Ele chega no dia 29 de abril pra você estar jogando. E, por sinal, com essa dinâmica de jogo aqui que ele tem, pros controles do Nintendo Switch vai ser perfeito dessa vez. Vai lembrar muito a questão do Wii, só que bem melhorado, né? Porque como a gente pode ver até no trailer, tem o esqueminha de prender na perna e tudo mais. Aí, uma pergunta, Wes, será que os caras vão aproveitar o Ring Fit pra esse jogo também? Afinal, só funciona em um game até hoje? Talvez comprando um acessório separado até que dá pra usar, hein? É, tomara que os caras façam um aproveitamento, né? Porque lançar pra um jogo só não rola, né? Então, o jogo chega dia 29 de abril, então se você tá ansioso pra jogar ele, dia 20 também, tá no modo local e online com seus amigos aí, da forma que você achar mais prático. Então, é isso aí. Se você tava esperando um anúncio de um novo Mario Kart pro Nintendo Switch, a Nintendo jogou um balde de água fria em cima de você, com esse anúncio aqui, que são novas telas pro Mario Kart 8 Deluxe que vão chegando ao decorrer dos anos até o 2023. Então, até lá, não conte com o Mario Kart 9 que não vai ser lançado. É, Odão, eles anunciaram 40... 48 telas, né? Que vão estar chegando ali em 8... em 6 ondas diferentes. Então, a maioria dos estágios aí vindo de games anteriores, vindo do próprio Mario Kart Tour. Então, quem gosta de Mario Kart pode comprar a partir de R$129,00 na eShop, essa DLC. Ou, se você é assinante do Expansion Pass do Switch Online, essa DLC vai estar liberada pra você de graça. Então, 18 de março, já vem os primeiros 8 estágios aí para o infinito Mario Kart 8. Sim, e vamos aguardar pra lançar, pra gente começar a fazer uns testes nessas novas telas e gerar mais interação. Então, se o Mario Kart 8 tava morto pra você, ele acabou de ressuscitar de novo até 2023, pelo menos. E o grande jogo do fim da Nintendo Direct foi o anúncio de Xenoblade Chronicles 3. Cara, Xenoblade que é uma série que no começo era bem restrita no Japão. Teve até uma campanha pra chegar no ocidente. Já ganhou no Switch o remaster da primeira versão de Wii. Xenoblade 2, a DLC Torn Edition. E agora tá vindo a sequência Xenoblade Chronicles 3, que deve chegar ainda esse ano ainda. Tomara, né? É um jogo que muita gente gosta, muita gente clama por ele. E eu ainda tô tentando jogar a primeira versão, hein? Aquela remaster do Nintendo Wii, pra ver se eu consigo dar rumo nesse jogo. Quem nunca jogou Chrono Cross na vida quer atirar a primeira pedra. Se você não jogou, pelo menos você já conhece o nome do jogo e já viu alguma imagem ou vídeo de algum lugar. Bom, esse jogo é o clássico de PS1 que marcou a história nas sagas de RPG da Square Enix. Finalmente vai receber um remaster. Ainda não é um remake que evite tanto sonha, mas vai receber um remaster pra Nintendo Switch e demais consoles também. O PS4, Xbox e até mesmo o PC. Pra você poder tá jogando esse jogo novamente. Com gráficos melhorados na nossa resolução atual. Esse jogo chega quando, Wesley? Dia 7 de abril, quem não jogou, pode jogar ou pode deixar passar novamente Chrono Cross The Radical Dreamers. Que chega depois de muito rumor, o pessoal esperava uma versãozinha mais caprichada. Mas pelo menos é uma maneira de jogar esse game aí na geração atual, Dan. Sim, com certeza. Então se você queria jogar no emulador de PS1, pra quê? Agora você joga com uma resolução um pouquinho melhorada. E com os mesmos 20 FPS, hein? Pode ir, né? E pra terminar esse vídeo, Dan, fala dos últimos anúncios aí que tiveram na Direct. Clonoa Fantasy Reveris Series. Chega dia 8 do set. E vai trazer o Clonoa 1, que já tinha sido lançado no Wii. E pela primeira vez o Clonoa 2, que ainda era exclusivo do Play 2. Sim. O próximo jogo é o Portal 1 e 2, que também tá chegando pela primeira vez em Nintendo Switch. Earthbound e Earthbound Beginnings, o famoso Modern 1 e 2, já estão disponíveis no Switch Online. Só você atualizar aí os aplicativos do Super Nintendo e do Nintendinho. Beleza. O próximo jogo da nossa lista é o Advanced War 1 Plus 2, como Wesley costuma dizer. Que também tá chegando pro Nintendo Switch ainda esse ano, mas sem data definida. Pra quem passou muita dificuldade com o Metroid Dread pro chefão final, ou pra quem quer se lascar de uma vez, um update tá trazendo aí o modo Rookie, o modo Noob e o modo 1 Hit Kill pro game. Já, já vai tá no ar esse update aí, Dan. Próximo jogo agora vai levar o Nintendo Switch pro espaço. Noman Sky está chegando pro Nintendo Switch e vai permitir que você explode diversas galáxias e mundos novos através do seu Nintendo Switch, que antes tava limitado a outras plataformas apenas. Front Mission e Front Mission 2 são jogos clássicos de estratégia de turno lá do Super Nintendo. Vão ganhar um remake, tá indo pro Switch também esse ano. Pra finalizar, dos dois últimos jogos, a gente tá recebendo um novo jogo no Switch que chama Live Alive, onde vai contar com histórias bem diferenciadas ali. O modo jogo totalmente diferenciado, pra ser sincero, né Wesley? Eu não sei basicamente como é que explicar esse jogo. Ele é um jogo do Super Nintendo clássico, né? Que, é... acho que nunca foi localizado, pessoal. Eu tinha que ir sofrer aí pra jogar ele localizado e agora vai tá chegando nas plataformas mais atuais. É isso aí. E o último jogo, né, Dan, que foi anunciado, não na ordem cronológica, foi o modo Salmon Run do Splatoon 3, que é o modo co-op que estreou na segunda versão do game e que vai retornar nessa continuação, que também deve sair em 22. É isso aí, galera. Então diz pra gente aqui o que vocês acharam desses lançamentos, desse resumão, aqui da Nintendo Direct de fevereiro de 2022. E diz pra gente qual jogo você tá esperando receber e se você esperava alguma coisa a mais aí dessa Nintendo Direct. É isso aí, Dan. Valeu, pessoal. Não esquece de se inscrever, deixar o like no canal, ativar o sininho e ficar ligado em todos os conteúdos aqui do YouWin Retro. Valeu, Dan. Até a próxima. É isso aí. Valeu, Wes. É nóis. E falou, galera. Tchau!